Tenha fé que Deus é mais em sua vida Tenha fé Deus é mais que os Corolla, os Cayenne, os Camaro Mais deslumbrante que o circo de Solé e seus palhaços É mais que o vinho bom das melhores adegas Mais que um final de semana jogando num cassino em Vegas Mais que um cruzeiro de luxo pelo Uruguai Mais do que se hospedar num hotel sete estrelas em Dubai Mais que esquiar em Bariloche Mais valioso que os malote de qualquer carro forte É o GPS, perfeito, não indica o caminho errado É mais seguro que a segurança dos carros blindados Deus é mais que diamante, rubi, esmeralda Tem mais que o prêmio da Mega Sena acumulada A bola mais que o Oscar, o Grammy, a Jules Rimet É o amigo mais leal, não abandona você Na saúde, na doença, alegria, na depressão É ar no fundo do mar, é luz na escuridão Deus é mais que diamante, rubi, esmeralda Tem mais que o prêmio da Mega Sena acumulada Dinheiro, ideia vai e volta É sempre dinheiro que estimula a guerra e faz parceiro Matar parceiro Filho, planejar a morte do pai e vira herdeiro Pelo cifrão, quantos caras bons se corromperam E majestosamente Deus perdoa quem se arrependeu Não aprovo o que cê fez de errado, mas não deixa de amar você Porque ele é mais que orgulho e rancor Mais que o choro de quem perdeu e a soberba de quem ganhou Mais que Bill Gates, Fidel, Saddam, Obama Mais que os discípulos... Obrigado